Não é pouco, um fortalece o outro, o drink rola é louco O sobrenome é perigo, nunca andaram nos trilhos Convoca as amiga louca, que a vibe dos moleque aqui é outra Parça tamo junto nem em canas, é problema chama Ficou holanda e hoje não vai testar Rolê todo dia da semana, com grana ou sem grana Se sobrar uma amiga pode me chamar Sempre que junta dois louco, cê sabe o problema não é pouco Um fortalece o outro, o drink rola é louco O sobrenome é perigo, nunca andaram nos trilhos Convoca as amiga louca, que a vibe dos moleque aqui é outra Parça tamo junto nem em canas, é problema chama Ficou holanda e hoje não vai testar Rolê todo dia da semana, com grana ou sem grana Mas sobrar uma amiga é só sem grana Sempre que junta dois louco, cê sabe o problema não é pouco Um fortalece o outro, o drink rola é louco O sobrenome é perigo, nunca andaram nos trilhos Convoca as amiga louca, que a vibe dos moleque aqui é outra Parça tamo junto nem em canas, é problema chama Tô colando aí e hoje não vai testar Rolê todo dia da semana, com grana ou sem grana Mas sobrar uma amiga Tô colando aí Rolê todo dia da semana, com grana ou sem grana ou sem grana Rolê todo dia da semana, com grana ou sem grana ou sem grana